Quando você vai embora Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Eu vou te encontrar Fazer você trocar daquele jeito Que a gente te amava Ebola, vem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito Que tu gosta, vem Ebola, vem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Em meu coração Vem me dar visão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Em meu coração Vem me dar visão devagar Vem me dar visão devagar Vem me dar visão devagar Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Precisa me dar visão devagar Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão devagar Dá muito tesão devagar Ebola, vem, rebola Vem me dar visão devagar Vem me dar visão devagar